Não falamos do Bruno, não, 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 não falamos do Bruno E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga 2.0 Tá pegando fogo E hoje galera, estamos aqui no mundo do encanto Olha a Sophie Deixa eu ver, nossa, a Sophie é a princesa do Tchadaguetu E galera, o desafio do like é o seguinte Antes da gente pular lá na estátua Tá, como que é o nome dessa aqui, Sophie? Isabela? Isabela? Isabela, você tem que deixar o like antes da gente chegar lá Vamos vir aqui mais longe, vem pra cá, Sophie, vem pra cá Deixa o like, desafio do like em 5, 4, 3, 2, 1 Vai galera, deixa o like rápido Se inscreve no canal, ativa o sininho e vocês conseguem Eu cheguei Eu cheguei ali, gente, os meus personagens Ih, eu entrei lá Você entrou em outro lugar Eu entrei em outro lugar Não acredito O que? Eu caí em outro lugar, cadê você? Eu não fui aí Tô voltando, Sophie, onde você tá? Eu tô aqui Sophie, pula, Sophie, eu tô vendo você Eu tô aqui fora Não, a minha filha não está no meu lugar Ah, gente, eu vou ter que fazer tudo de novo Vou ter que ir atrás da Sophie Pera aí, já volto, galera Bora, Sophie, achei você Graças a Deus Ei, filho, o que você estava fazendo aqui nesse lugar? Meu Deus, a Sophie virou Que que é isso? Virou a Pig? Ah não, a Peppa Oh meu Deus, eu sou o Antônio Vamos falar com os animais Oi Eu consigo entender você Filho Ah, você é minha mãe? Aham Caraca Ele é pequeno Por que deixou o vento da sua cabeça? Agora 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 Pode Conversar com os animais Se não Eu caio no chão Tá bom, vou conversar com os animais Vamos lá, galera A gente se transformou nos personagens do encanto E agora a gente vai entrar na casita Cadê a Sophie? Vamos, Sophie Vamos entrar na casita Que está linda Pera aí, pera aí Falei um animal aqui E aí, caracolha Colher, meu irmão Só de boa Só de boa E você, parceiro Como que tá? Tô de boa aí, galera Queria mandar um recado Pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo Pra se inscrever no canal Pode me ajudar 10.0 Deixar o like E seguir o pai lá no Instagram Valeu, dona Lhama Tamo junto É nóis Viu, galera Eu falo com os animais Olha, eu tô dançando Meu Deus A Sophie tá dançando do nada, galera Do nada A Sophie começou a dançar Você pode dançar aqui, ó Posso dançar aqui? Aham Oh, oh Tamo dançando Tamo dançando Agora vamos entrar na nossa casita Agora eu tô com Oh, meu Deus, Sophie Olha essa casita Tem até a vela lá em cima É, dá uma copiana de mim Ô, Milás Tá copiando a Sophie Ai, gente Ninguém é dono de nada Todo mundo pode ser Todos os personagens Isso que é legal Viu, Sophie? Isso que é legal Galera, vamos conhecer a casita Aqui a gente tem A foto do Bruno Sophie É o Bruno? Não é o Bruno Que isso, Sophie? É o... É o namorado Que da avó Que morreu Coitadinha Da abuela Da abuela Era o marido da abuela Vamos aqui fazer uma homenagem Para toda a casa Agora cantando uma música Do encanto Vai, canta uma música, Sophie Vai, põe seu som Engano Engano É só isso Engano? Não, canta uma música do encanto Olha, olha o que eu sei Essa família madrigal Vamos lá, Sophie Família madrigal Todo mundo pulando Beijamos juntos Madrigal E eu vou dormir na rede Na moral Olha, tem uma rede aqui, Sophie Olha o que eu sei fazer Deixa eu ver Andar na parede? Tem foto de todo mundo aqui Todas as princesas A Mirabel Tem essa aqui Que eu esqueci o nome Como que é? A Pocahontas? É, né? Não, é Isabela Não, essa outra não é Isabela Aqui é spoiler de outras Da Moana Do Frozen Não é da Moana ali Essa é Moana Claro que é Não, não é Essa é Moana Não é Claro que é Moana Não é que é Moana, mãe É muito É muito É muito Desisto Desiste, senhor Moana está aqui Aqui está a Mirabel Aqui está a galera do Frozen O Olaf Temos aqui a Elsa Foto da Como que é o nome dela? Mirabel? Mirabel Mirabel, muito bem E agora vamos ver As nossas portas Sophie, vem comigo Ah, dá pra gente Colocar o nosso nome aqui Roleplay O meu nome é Antônio Também joga Ó, pega Antônio Antônio também joga Olha lá Ih Ih A Sophie virou A Julieta Mãe da Mirabel Julieta Uh, uh Julieta Chegou a Julieta Vamos embora Julieta Vamos ver os quartos da galera aqui em cima E aí Mirabel Cadê o pastel? Tá pronto? Faço Você que faz o pastel? Uhum Meu Deus A minha porta está aqui Sophie Com licença Entrei no meu mundo Deixa eu ver Nada que ele está falando Claro É só eu que falo com os animais Você faz pãozinho só pra curar se alguém se machucar Que pãozinho? Qual o nome daquele negócio? É... Arepa Arepa Ah, você faz arepa Vem conhecer meu quarto de arsinha Ai meu Deus Tá chuva aqui, ó Meu Deus Chuva não Aqui É onde eu tomo banho todos os dias Vem adotar no meu lago É, Sophie Ah, que chuva, gente Ai, que chuva Sophie Eu não consigo Eu não sei adotar Como que sai daqui, Sophie Sophie Como que sai daqui Da essa água Aqui eu posso fazer alguma coisa Eu posso fazer flores Igual a... A Isabela Olha, Sophie Eu já sabe Você sabia disso? Aham Porque eu já sabia Meu Deus E esse aqui? Olha We don't talk No No, no, no Para, 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 para Sabe quem é Seu irmão Eu quero contar um negócio Para você É o Camilo O Camilo é meu irmão? Ah, e a... E a sua irmã É a Dolores Oh my God O que é isso? Não vou segurar Segredo Fui enganado minha vida toda Galera, eu vou mostrar para vocês aqui O que está dizendo a premonição, Sophie Olha aqui Está dizendo Que a Mirabel Vai destruir a casita Você acredita nisso? A Mirabel vai destruir a casita? Vai destruir a casita Mas por isso temos que cuidar Dessa veia Vamos cuidar bem da veia Ah não, da veia não galera É da vela É da vela Vela, vela Falei errado Como é que eu estou falando Muito em inglês ultimamente Assim ó How speak English? I'm what? I'm what? I'm what? Ei, olha Essa Mirabel não está prestes lá Porque ela está de Roblox Está bem baixinha Deixa eu ver Ela está na casita É verdade Sophie, siga-me Vamos mostrar para você O meu quarto do Antônio Venha comigo Eu virei o Antônio E vou mostrar o meu quarto Maravilhoso Aqui você pode pular Nesses cogumelos gigantes Ai Vai ter que fazer o parkour Certo, hein Sophie Parkour, parkour Vamos pulandinho Na moral O papito É brabo geral Nossa, esse parkour Está difícil Olha só que legal O meu quarto Nossa, não tem nada Como não tem nada? Tem uma árvore gigante Que tem luzes Como não tem nada? Ah, é ali Tá E olha quem está aqui de novo E aí, dona topeira Cara, já falei para você Eu não sou topeira Eu quero dormir Me deixe em paz Espera aí, Sophie Vem ver a outra parte do meu quarto Você nem deixa eu mostrar Eu vou vendo aqui Ah, meu Deus, Sophie Você tem que jogar junto É assim que joga Galera, eu deixei Vai demorar muito Tá bom Aí vou eu Eu sou a Isabela Vou transformar tudo em flor Ah, não Eu sou o Antônio Desculpa, galera Não posso Papai, vamos trocar de novo a roupa Porque você não trocou E vamos Vamos colocar as outras Vamos trocar de roupa No próximo vídeo Se a galera deixar muito like, Sophie Tá Então vamos terminar de mostrar meu quarto Se a galera gostar Eles vão comentar Quero mais E deixar o coraçãozinho Vou te mostrar um negócio bem legal Vem cá Sophie, vem cá Vou te mostrar meu rio Que eu fiz Aí é para cair, gente Não, vem cá, Sophie Aqui não cai Fica tranquilo Não cai Não cai Cai, galera Cuidado Não vai olhar meu rio, tá Vamos lá fora Ver a casita E qual a próxima porta Que a gente tem do lado Temos aqui O quarto do Camilo Sophie Temos o quarto Da Dolores Temos o quarto Do Bruno Aquele que não devemos falar Não falamos Do Bruno Não, não, não Chega Temos o quarto Da Isabela Que é mais mentirosa Temos o quarto Da Luísa Ela é mais velha Temos o quarto Da Julieta Da Julieta E por último E além Tchau Tchau Tchau